E aí, fala galera, eu sou o Dax e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e eu trazendo aí galera A Lambox Guinea, né, olha isso aí, a meme de uma marca mundialmente famosa aí de carros de luxo galera, né Tem aqui o destaque para a sua concorrente que tem performado aí mais de 7.300% a Porsche, né Que também aí fazendo aí o carro de luxo Porsche, né, a Porsche E aqui nós estamos falando aí galera, né, também do ecossistema Solana Que é a Lambox Guinea, é do ecossistema aí Solana Onde os devs, né, prometeram aí de que quando chegar às 50 milhões de MKT, né, de market cap Vão queimar, né, o Bird, uma Lamborghini em live stream com uma Porsche fazendo aí drift em volta dela em chamas, né Isso aí se destaca aí para a Porsche Então galera, a Lamborghini, né, Lambox Guinea, ou Lamborghini aí como você preferir Chegou para brigar por espaço, pois foi citada e vai ser queimada aí E então vai fazer o desafio inverso E ainda melhor, pois vai queimar uma Porsche GT3 RS ao vivo durante aí a comemoração E vão sortear uma Lamborghini aí para os holders que comprarem aí na pré-venda Lembra que já está disponível aqui a pré-venda na Pink Sailor, né, na grandiosa Pink Sailor aí, ó A pré-venda vai terminar aqui em 3 dias, 18 horas e com softcap de 10 só Já está mais de 32 só aí aqui na pré-venda na Pink Sailor, galera Então vamos aí nos posicionar porque vai dar bom demais, galera Lembrando aí, ó, que aqui a Lamborghini vai ter esse sortil aí de uma Lamborghini para os holders Que compraram aí na pré-venda e tiverem equivalente a uma Solana E holdarem até o dia que atingir aí Então quando atingir 1 milhão vai ter airdrop aos top 500 holders também aí Mais um benefício aí para quem é holder, né, galera 10 milhões aí de market cap Vai haver airdrop de 20k, né, o SD aí Para os top mil holders E vamos, vamos aí também, galera, para mostrar para vocês aqui Que vemos uma realidade aí a ser criada Pois os holders da Pouch, que é uma comunidade ativa Então essa veio para brigar de frente Com uma equipe de marketing e networking de boa Acreditamos entre hoje e amanhã Comecem a ser mencionados em grandes canais do Telegram e Twitter gringos Vamos tentar holdar e trazer esses prêmios para o Brasil Olha aí, galera Então vamos aí estar acompanhando nas redes sociais aí, né Que em breve vem muito mais Vêm vídeos aí explicando a história toda Então eu vou deixar para vocês aí também na descrição Todos os links aí das redes sociais, né Que já vamos seguindo aqui no Twitter Já vamos seguindo aqui, galera, no Telegram Já vamos seguindo aqui no Instagram, que tem também Então eu vou deixar todos esses detalhezinhos aí para vocês Sem falar que é um projeto aí revolucionário na rede Solanda Marketing global sendo feito, desenvolvedores com ampla experiência no mercado Do crédito e projeto com projeções para mais de 1000x Então vamos ver aí todos os detalhes Que eu estou aqui no site oficial, né Onde eu vou deixar todos os links aí na descrição Aqui você tem acesso já ao contrato Com todas as informações Você clicando e já vem aqui E você consegue ver aí todos os detalhezinhos aqui em contrato, ó Que já vai direto para Pincelho, onde eu vou deixar o link aí na descrição Aqui o contrato, ó Lambox Guinea, galera Olha só isso aí que bacana Longe de se tornar o maior membro do sistema Solana Estamos aqui para executar o desafio Mostrar a força que nossa comunidade tem E vamos queimar uma Porsche GT3Rs Olha isso aí Por que Lambo? Lambox é para da Elite Post Boxes É muitos comuns e para aluguel Lambox for life Mais utilidade, né Pode usar é Lambox para comprar Lamborghini Lambox só que tem aí Mulher de se tornar classe Eu odeio dizer aqui se não me escuta Pode usar Lambox para comprar Lamborghini Lambox faz neighbor dealers E pode usar Lambox para comprar Lamborghini Aqui os tokens no mix, né Um pouco aí da distribuição, ó Tem aqui o token, o nome, né O fornecimento, o supply total Aqui tem as divisões, né A pre-sale, a pré-venda, 50% A liquidez, 25% A sex e a redrop, 15% E o marketing team, 10% Descendo aqui A Lambox não tem associação com a Lamborghini, né Esse token é simplesmente o meme Moedas sem valor intrínseco, né Ou expectativa de retorno de vencer Então aí a gente tem que basear aqui Que a Lambox não tem nada a ver com a Lamborghini É só a referência aqui como eles explicam aqui Aqui tem o world battle roteiro Aí a fase 1, né Tem um hard draw para os titulares CG mais CMC listagem, listagem de troca Dá o lanço a votação comunitária, né 1M market cap Fase 2 é 20k USD em brindes para top 50 titulares, a Lambox Principal de troca é sacudem my jets Grandes campanhas e medias E anunciada aí a port GT3 Fase 3, né Sim, lembrando que aqui é 10M market cap Aqui já é 50M market cap na fase 3 Então para 50M maior market cap Nós usamos aí a fonte de 0.5% aí Para comprar uma pós-GTRs E queimar o Burn Ela na transmissão ao vivo Enquanto aí o Drafton Uma Lambo aventador em torno dela E criar um envio de Frenese de mídia Lambox a 1 bilhão para capitalização do mercado Descendo aqui tem a precisa de dinheiro para Lamborghini Aqui na equipe, né Tem aqui falando, né Última corrida aí E todos os ovos 1 bilhão de bonecos A gente tem que manter a segredo Nós vendemos para a Lua, ok Aqui falando, né Do UrusDev O Promo Market E aqui o proprietário da Lambox Guinea Club Manager Aqui falando com outros detalhes Os contatos das redes sociais Que eu vou deixar aí para vocês Aqui na Pincel, né Você conecta aí a sua arte Lembrando que é na rede Solano Você pode baixar aí a Pantone A carteira Pantone Ou a Fantasma Ou a Solfryer Ou também a própria metamáscara Se for na rede aí Da danada Você conecta E aí você pode estar adquirindo aqui Vai colocar a quantidade de Sol Que você deseja estar adquirindo aí Da Lambox Guinea, né Segue os passos baixos Confirma Quando terminar a pré-venda aqui da Pincel Você volta e vai ter um botãozinho aqui De Klein Aperta em Klein E aí você consegue estar enviando direto Para a sua carteira, galera Lembrando aqui Olha só isso aqui Sex Anúncio Impófilo 0 LP bloqueada automaticamente Todas as autoridades revogadas A autoridade de congelamento É revogada E drop giveaway para titulares E muito mais, né Sem falar aqui, ó De tempo de bloqueio de liquidez É 183 dias aí Após o término da Piscina Ok, galera? Já vamos deixando esse like aí E aproveita e se posiciona Porque faltam aí 3 dias e 18 horas Para acabar a pré-venda Segue aí no Twitter Aqui a gente vai ficar por dentro aí De todas as novidades E parcerias, né E atualizações Segue aí no Telegram E também no Twitter No Instagram Vou deixar todos os links aí Na descrição Deixe o like E valeu!